e sabe aquele critério de prova que muitas vezes as questões têm pesos e você de repente não entendeu ainda a sistemática daquela prova daquela banca colonizadora porque você não entendeu que os pesos das questões contam muito isso que a gente vai conversar hoje seja bem-vindos ao nosso canal como passei podcast dos aprovados para você que me conhece meu nome é Anderson anda trabalho no tribunal de contas do estado de São Paulo a minha carreira fiz 90 concursos públicos é 90 concursos passei em torno de 10 concursos foi reprovado em dezenas de concursos públicos reprovado mesmo não passei e falo com orgulho para você porque eu sou normal a pessoa normal não passa então quando eu passava era exceção e eu me especializei em concurso público é justamente por isso que a gente veio aqui para falar então antes eu queria pedir para você se inscreve aqui no meu Instagram tá aqui embaixo aqui abrir recentemente então peço para você me ajuda lá no Instagram tô aprendendo a mexer não sei mexer a galera pediu para abrir abrir lá mas se inscreve aqui que você me ajuda lá e se inscreve no nosso canal porque de graça a gente dá informação de qualidade de graça a gente não cobra nada se inscreve aí que você ajuda muito a gente galera olha só quando você vai fazer uma prova que tem pesos muitas vezes as bancas examinadoras elas fazem as provas assim você precisa usar muito muito bem sua estratégia de estudo gente olha só você vai pegar uma prova por exemplo Carlos Chagas ela gosta de fazer prova com pesos por exemplo tribunais federais aí TRT TRF ela sempre põe lá português raciocínio lógico é informática e a parte sustentável a parte lá de pessoas com deficiência da peso um e aí depois específicos direito blá 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 peso 3 galera querendo ou não você tem que entender que o peso das provas ela conta muito na hora de você estudar para concurso público por mais que você estude todas as matérias por mais que você tenha conhecimento de tudo você tem que se especializar onde tem maior peso por mais que você fala assim poxa mas eu não gosto muito de estudar essa matéria peso 3 e ainda que você não goste de estudar essa matéria que seja peso 3 ela é muito importante para você na hora de você fazer a prova porque uma questão peso 3 você tem que acertar três questões de peso 1 para você empatar se você errar aquela lá por mais que tenha lá as médias tal tenha lá aquele as medianas tem todas aquelas fórmulas estranhas que eles fazem a prova a quantidade de questões de peso 3 peso 2 é sempre mais importante para você então você tem que fazer cara enquanto eu estudo uma vez a matéria de peso 1 a de peso 3 vou estudar três vezes inclusive eu queria até falar com você sobre o cnu concurso nacional unificado porque olha só como estratégia ela é muito interessante você vai pegar lá um bloco vai são oito blocos lá né você vai pegar um bloco lá de um de uma prova que de repente aquele cargo que você quer uma das matérias os eixos na gente fala dos eixos lá das 50 questões de conhecimento específicos às vezes uma matéria que tem dez questões ela tem peso 5 olha só peso 5 cara são 50 pontos praticamente é muita coisa e aí de repente você é uma questão dessa daí de peso 5 e uma pessoa certa uma mais que você cara são cinco pontos na sua frente é isso que você tem se você precisa entender quando as provas elas têm pesos os pesos eles são muito importantes e também a gente não pode usar o critério do por que que tem mais importância cara tempo que tem é regra do jogo é regra do concurso público se você vai prestar um concurso por exemplo trt cara nada mais justo do que a o direito do trabalho o direito processual do trabalho tem peso maiores a mais dentro do direito do trabalho tem uma matéria que nada a ver cara não importa tem peso 3 você tem que estudar o peso 3 a importância de vocês você usar o seu edital a seu favor o critério a seu favor é importante antes de você inclusive fazer inscrição porque você vai olhar lá o edital que saiu aquele edital te interessou e você vê que contabilidade geral avançada tem peso 3 e você é muito mal em contabilidade cara vai valer a pena você prestar esse concurso a não ser que esse concurso ele tem muitas questões esses concursos de fisco aí que tem 200 questões tem tem concurso que assim vai você pode tentar tirar nas outras matérias agora se é um concurso que ele tem poucas questões aí vem uma matéria é algo do exemplo que eu dei de contabilidade geral avançada que tem peso 3 e você pensa em fazer esse concurso mas não sabe nada de contabilidade cara pensa bem se você vai fazer às vezes está perdendo seu tempo não estou dizendo para você não fazer esse concurso você pode fazer às vezes para adquirir experiência conhecimento mas o critério que você vai usar para você estudar ele é diferente você tem que investir muito o seu tempo em questões revisão nas matérias que têm peso maiores a poxa mas a matéria que eu gosto que eu curto é direito constitucional administrativo tem peso 1 cara estuda menos essas matérias é estratégia gente concurso público é estratégia vai passar o que o que ele cara que souber fazer melhor estratégia de prova e não é aquele cara que sabe mais às vezes você dá uma aula de direito peso 1 para todo mundo e o cara lá ele manja muito de direito peso 3 e o cara passa na sua frente ele não manja nada de direito peso 1 manja pouco mas ele faz ali ó o arroz com feijão no peso 3 o cara arregaça eu passei para você ter uma ideia no trt aqui de são paulo como analista judiciário área judiciária porque no peso 3 de 35 questões acertei 31 de direito r4 questões 31 só que na primeira parte não fui tão bem na segunda acertei 31 questões é muita questões isso daí dá quase 90 por cento da prova de direito e minha pontuação foi lá pra cima e muita gente que é muito bom em português eu tenho certeza em raciocínio lógico informática que me dá uma aula foi pior do que eu porque a pessoa não soube usar estratégia tribunal de contas onde eu trabalho hoje peso 2 matéria específica fui muito bem peso 2 então me ajudou demais é isso que você tem que fazer vem uma prova de pesos analisa bem faz as contas sem tanto de você fazer inscrição antes de você estudar para aquela prova veja se aquela matéria de peso 2 peso 3 você já tem conhecimento se você vai conseguir dominar faz é a minha cara vou fazer faz e detona beleza essa foi a dica que eu dei para você peço para você novamente se inscreve aqui no meu instagram você me ajuda demais se inscreve no nosso canal também pode graça de graça só mendigo isso para você de graça se inscreve no nosso canal que você ajuda muito e pode ter certeza que que todo dia a gente vai tentar produzir para você os melhores vídeos para que você sempre vem aqui receber as nossas dicas e motivações diárias beleza um abraço para você até o próximo vídeo